Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisoras Porque eu tinha dívidas, quem tem dívida não tem nome, não tem cartão, não tem cheque. E a tua frequência não permite você acessar uma cédula de dinheiro, nem 10, nem 20. Então o dinheiro não vinha até mim, ele repelia, minha energia repelia, não importava o que eu fizesse, por mais que eu me esforçasse, me matasse de trabalhar, o dinheiro não chegava nas minhas mãos. E às vezes eu não tinha o que comer no final de semana, mas eu lembrava que eu tinha gasolina no meu carro. E eu ia pra Bento, eu passava o final de semana inteiro na casa do meu pai, comendo com as crianças, e ele não sabia que eu não tinha o que comer em casa. Essa era a situação que a gente passou. Para as crianças nunca faltou nada. Mas pra mim, às vezes, eu fui dormir sem ter o que comer. Mas hoje eu penso o seguinte, a gente fica sem comer pra emagrecer, e daí tu vai ficar sem comer porque tu precisa, né? Pelo menos tu acorda magra? Tudo é o significado que você dá pra mente? É, a gente fica sem comer pra emagrecer. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de cocriação milionária. E eu saio de uma depressão suicida. Por que depressão suicida? Porque eu não via solução pra aquela situação. Eu entendia que somente a morte era a solução pra situação em que eu me encontrava. Porque eu não via como pagar 700 mil reais em dívidas com aquela consciência que eu tinha. Não tinha como. E aí eu começo a estudar isso tudo. Estudar tudo isso que hoje eu ensino. Tudo isso que me torna a pessoa que eu sou. E eu começo a ensinar tudo isso. E o fato de eu ter estudado, ser formada, com todas as formações que eu tenho, não me torna capacitada pra estar aqui nesse palco falando pra todos vocês. O que me torna capacitada é a experiência. É você ter feito o caminho e você ter vencido. Se eu estou falando de mindset milionário, é porque é isso que eu sou. É esse o mindset que eu criei pra minha vida. E isso me torna capaz de ensinar, sendo o exemplo de quem eu me tornei. Se eu fiz o caminho, aplicando as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas, é porque funciona. É porque dá certo. E essa é a minha experiência. Mas nós temos aqui milhares de pessoas. Nós temos milhares de depoimentos. E existe uma pessoa que tem um exemplo muito semelhante ao meu. Quase um milhão de dívidas. E deu a volta também. Então, eu quero conversar com a Andréia. Rapidinho. Algumas pessoas conhecem. Ela já deu um depoimento pra gente. A Andréia, inclusive, escreveu um livro. Ela é holo de qual? Do segundo holo. E a Andréia vai contar a história dela pra vocês. Olá, boa tarde a todos. Muita gratidão. Muita gratidão por estar aqui. E esse é um colapso de onda. Meu. E o que a Elaine ensina funciona. Quando eu conheci a Elaine? Então, eu sou médica. E nós tínhamos construído uma clínica. E nós fechamos um contrato pra atender 33 mil pessoas. E nós atendemos essas 33 mil pessoas. E depois de um ano de trabalho com uma equipe enorme pra atender todo mundo, entre fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, chegou no final do contrato e nós não recebemos. E eu estava com uma dívida de mais de 700 mil reais. E nesse momento, eu só chorava, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer mais nada da minha vida. Teve uma manhã que eu acordei e eu achei que eu ia infartar de tanta dor no meu peito e falta de ar. E eu busquei e pedi muitas respostas pro Criador. Eu precisava entender o que eu estava passando, o porquê eu estava passando aquilo. Porque eu tinha feito tudo que tinham me ensinado. Trabalhar duro, acordar de madrugada, 5 horas da manhã, várias vezes deixar os meus filhos com outras pessoas pra estar lá trabalhando. Todas as pessoas foram atendidas com amor e receberam o atendimento de primeira. E o que é retribuído pra mim é uma dívida. E aí eu liguei a internet e, de repente, apareceu uma loira falando uma palestra que ela tinha mais de 500 mil reais de dívida e deu a volta por cima. Aí eu falei, essa é a resposta. Tá aqui o meu caminho. E o que essa mulher falar, eu vou obedecer. E ela obedecia mesmo, gente. E eu obedeci. Exatamente o que ela falou. E eu descobri que eu era responsável por aquele caos. Que eu tinha criado todo aquele caos na minha vida. Pelos meus julgamentos, pela maneira de eu encarar o mundo, pelo meu subconsciente, da minha família, de heranças, de que a vida era dura, era difícil, que ganhar dinheiro é muito difícil, que eu tenho que me esforçar e batalhar, que não ocorrem pessoas amigas. Era tudo isso que eu tinha no meu subconsciente. E quando eu comecei a limpar todo esse lixo, os problemas não acabaram. Os aparelhos da minha clínica quebraram. Mais de um, três ao mesmo tempo. Então eu já tava com uma dívida, a dívida aumentou. E aí a Elaine fala, tira o foco, tira o foco. Eu comprei dois cachorros. Além de tirar o foco, a estratégia dos cachorros era... O amor. Vibrar amor. Eu tinha que vibrar no amor. Então eu vibrava com as minhas filhas e com os cachorros e esquecia as dívidas. Porque ela ouviu uma história, durante o treinamento, que quando eu precisava acelerar os resultados, eu precisava vibrar amor. Como ela falou que ela fazia tudo que eu falava. Eu tinha que vibrar amor. E aí eu comprei dois cachorros e a gente vibrava o amor. E eu esquecia os problemas e continuava seguindo a minha caminhada. E, pouco a pouco, a gente ia pagando as dívidas, boletos que entravam, eu não sei, eu não sei, pessoal, como que eu pagava isso. Só de imposto era 70 mil reais. Só de imposto. De uma nota emitida não recebida. E a gente, aos poucos, foi pagando. E as portas de quando eu mudava a minha frequência e elevava, iam se abrindo. Coisas começaram a acontecer. E aí tinha um baile, uma festa, e eu ia encontrar a pessoa que me devia. E a Elane diz que as pessoas, elas avaliam você com reflexo do que você avalia de você mesma. E com os ensinamentos do Olo, eu comecei a aprender a me amar. Porque eu não me amava. Eu nem sabia mais quem eu era. Eu tinha me perdido de mim mesma. E eu me achava horrível, me achava feia. E a Elane começou, faço exercício no espelho. Eu sou alegria. Eu sou alegria. E eu fazia isso na frente do espelho. E ao encontrar essa pessoa que nos devia, eu estava vestida como uma princesa. Dois dias depois, passado dois anos, ele veio me procurar e pagar a dívida. Desde então, ela passou também a agradecer a essa pessoa. E não mais, tu é um filho da mãe, porque você me deve. A frequência negativa, que era o que ela alimentava durante todo esse tempo, ela mudou a informação gerada em relação àquela pessoa. Automaticamente, uma nova energia. Ela passa a agradecer. Ele é um espelho. Então, ela passa a ver nele o que ela é. E ela mudou o campo informacional em relação a ela e essa dívida dessa pessoa. E todas as pessoas, de bom senso, me falavam. Entre com uma ação. Entre com um processo. Isso não é certo. E pelos ensinamentos da Elane, o que eu fiz? Exatamente o contrário. Se eu entrasse com uma ação judicial, como que ia ficar a minha frequência? Péssima. Baixíssima. Submetidas a processos e audiências desgastantes. Terríveis. E não foi isso que eu fiz. Eu comecei a emanar amor e perdão. Porque eu entendi, a partir dos ensinamentos dela, que todas as pessoas que estão no meu caminho são meus professores. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou aqui. E não foi só isso. Foram várias outras experiências. E quando a gente começa a despertar a consciência, nós mudamos o foco, mudamos o mindset. A Elane é uma grande despertadora de consciências. Nós estamos vivendo um período onde todos nós precisamos despertar. O nosso relógio bateu em 2012. A humanidade precisa evoluir. E qual é essa evolução? Descobrirmos o potencial divino que existe em nós. E isso é através do processo da cocriação da sua realidade. Cada um de nós nasceu com um propósito. O propósito da Elane é nos despertar. E ela faz com maior alegria e nos dá 300, 1000% de si. E por isso ela impacta e nos emociona. Porque ela se doa para o seu propósito divino. E cada um aqui tem um propósito. O meu propósito. E depois eu tive o privilégio de acessar o meu mestre espiritual através dos conhecimentos da Elane é aliar a espiritualidade à ciência. A medicina foca na doença. Tudo que o observador foca amplifica. Está no caminho errado. Nós temos que focar saúde, abundância, amor e beleza. E eu desejo, do fundo do meu coração, que cada um aqui acesse o seu propósito. Quando vocês acessarem, o fluxo começa a se abrir. Eu publiquei um livro. Semana passada eu ganhei um prêmio. Aquela festa que a Elane falou, eu estava lá. Limusine. O meu vestido era vermelho. Eu ganhei um Oscar. Quem quiser entrar no meu perfil do Facebook, entra lá e veja que é verdade. E eu chamei a Elane para participar. Porque eu fui humilhada, porque eu fui destruída e eu me reconstruí no amor da criação. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!